A nossa equipe acompanhando aqui viaturas da Rondesp BTS chegando no hospital Ernesto Simões Mega operação da polícia militar, são pelo menos aí três equipes da Rondesp Olha só, bandidos trocaram tiros com os policiais Essa informação que nós temos, tem um aqui chegando, já tem um chegando A gente está acompanhando toda a movimentação Olha só, as guarnições E aí Cabo, como é que está? Fazendo a grande retiro, né? Exato, é a região do Marotinho Como é que foi, Cabo? Bom, a gente estava em Rondas, deslocando para a Operação Graé Que o briefing ia ser na área da massa comunitária da Nona E aí, quando a guarnição se aproximou, a gente se bateu com vários elementos que atiraram na guarnição Houve o confronto e ao cessar os disparos, a gente encontrou o elemento caído ao solo com um revólver 38 em mãos 38 drogas também, um velho conhecido de vocês Localidade Marotinho, Fazenda Grande Marotinho, Fazenda Grande e Retiro Três equipes da Rondesp chegando agora A gente está acompanhando essa situação Olha só, Sub aqui no comando Tudo bem, Sub? Como é que está, meu irmão? Tudo na paz, né? Está comandando aqui toda a operação Sub, vocês foram atacados por essa facção criminosa? Positivo, positivo, eu estava indo para a operação do vetor aéreo quando eu transitava pelo Marotinho Alguns elementos, óbvio, está a guarnição, dispararam e a guarnição teve que evitar justa agressão 38 apreendido, tem a arma até aí? Tem como mostrar? Pronto, olha só, olha o canhão, olha o canhão, Sub Ocorrência em andamento, olha os detalhes A gente passar para o setor de comando e passar para a imprensa É em 357 ou 38? Não, 38 38 38, sete munições Munições deflagradas também Localidade Marotinho Parabenizar toda a equipe aqui da Rondesp BTS Quem tem o novo comandante, né? Major... Major Garcia Que era do Barbalho, correto? Correto, correto Major Garcia que está no comando agora da Rondesp BTS Mas quem está na área são os praças, os soldados A galera aqui que está trabalhando muito Fazenda Grande do Retiro A nossa equipe acompanhando com exclusividade